E viva Santo Antônio e uma semana de muitas bênçãos pra você e pra sua família. Já está no ar o programa que reúne as principais notícias da igreja no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Começou ontem e segue até o próximo dia 19 de junho a 37ª Semana dos Migrantes, realizada pela Pastoral dos Migrantes e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A abertura das celebrações foi no Santuário Nacional de Aparecida. A missa foi presidida por Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo da Diocese de Pesqueira, no Pernambuco. A 37ª Semana do Migrante tem como tema a migração dos saberes. O lema é, escuta com sabedoria e ensina com a prática. Durante a missa, o bispo também enalteceu a jornada dos refugiados. Na homilia, Dom José Luiz falou sobre os migrantes que visitam o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, neste Santuário, Casa da Mãe Aparecida, para onde convergem preces fervorosas, passos corajosos de peregrinos de tantos lugares do Brasil e do mundo, viemos trazer até o altar e aos pés da Virgem Aparecida, a vida, os sonhos, esperanças, luta e coragem de todos os migrantes e refugiados. É um assunto muito caro para a Igreja e um apelo do Papa Francisco para que sejamos construtores de pontes e não de muros para acolher migrantes e imigrantes em todo o mundo. E ontem, dia 12 de junho, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, assunto também muito importante e delicado. A Igreja, por meio das pastorais e ações, está ao lado do Poder Público para erradicar esse crime que afeta milhões de crianças. O Santuário Nacional de Aparecida escreveu uma carta, lida ontem em uma santa missa, onde expressa todo o apoio no combate ao trabalho infantil. Para refletir sobre o combate ao trabalho infantil, o coordenador do Juizado Especial da Criança e do Adolescente do Vale do Paraíba, Adhemar Prisco, leu a carta do Santuário a favor da erradicação ao trabalho infantil. O juiz falou sobre a importância da data. O Brasil tem uma proposta assumida internacionalmente de combater todas as formas de trabalho infantil e encerrar essa chaga social no Brasil até o ano de 2025. A Igreja celebra hoje, dia 13 de junho, um dos santos mais populares em todo o mundo, Santo Antônio. E não é somente a fama de casamenteiro que o tornou tão popular, viu? Ele é muito mais do que isso. Doutor da igreja, predileção pelos pobres, um homem sinodal em sua trajetória. Lá no Rio de Janeiro, capital, existe um convento a ele dedicado. São 414 anos de história desse local que, além da religiosidade, foi fundamental para o processo de independência do Brasil. Eu estive por lá e trago essa história boa pra você. Estamos no Complexo Franciscano da cidade do Rio de Janeiro. Atrás temos a Igreja e Convento de Santo Antônio e à direita a Igreja de São Francisco da Penitência, que pertence aos leigos. O Convento de Santo Antônio é um marco não só da arquitetura, mas do urbanismo da cidade do Rio de Janeiro, desde 1608, quando então foi fundado este convento. Os primeiros franciscanos chegaram na cidade no ano de 1592 e inicialmente se estabeleceram na Igreja de Santa Luzia, ao pé do Morro do Castelo, até que então seja oferecido para eles este morro, que já havia uma capela dedicada a Santo Antônio. É interessante que os frades, quando aceitavam o terreno, deveria haver terra, pedra e água, os três elementos importantes para a vida franciscana. Construir um convento como esse, bem construído, para não ficar pedindo dinheiro às pessoas, a terra, porque os frades trabalham com as próprias mãos, então o sustento e a água, que é fundamental. Conforme a gente vai conhecendo um pouco mais da história da Igreja do Convento de Santo Antônio aqui do Rio de Janeiro, a gente vai ficando encantado, porque passa pela história, pela raiz do nosso Brasil, pela história da independência e essa sala é muito importante. Frei, aonde estamos? Nós estamos na sala do FICO. Foi neste espaço que houve a conspiração, graças ao Frei Francisco de Tereza Jesus Sampaio, que fez o papel de ser o grande articulador da independência. Mas não podemos esquecer aqui o grupo da resistência, da qual também estava a princesa Leopoldina. Estamos na Capela Amor da Igreja do Convento de Santo Antônio e, como vocês podem observar, toda ela é decorada com talha e pinturas. Os franciscanos sempre vão privilegiar esse espaço para fazer decoração, porque a Capela Amor é onde se celebra a Miss, enquanto a nave é um espaço muito simples. A decoração dessa igreja é classificada no estilo português, a primeira fase, por isso nós vamos ver em abundância as colunas torsas. A imagem de Santo Antônio está lá no topo, no trono escalonado. Ela é do século XVIII, no início do século XVIII. E, como vocês podem observar, é uma imagem que está olhando para baixo, tem essa relação de comunicação com o fiel. Também, tanto no forro como nas laterais, pinturas alusivas da história da vida de Santo Antônio, dos seus milagres. A Trezena, ela ajuda a gente no trabalho pastoral, porque aqui não temos pastoral de paróquia, mas nós temos a pastoral do povo que vem aqui buscar uma palavra de conforto. Então, o papel do pastor na pastoral, o pastor que aqui acolhe, o pastor que aqui abraça, o pastor que aqui dá o carinho, dá a atenção. E esse povo leva daqui esta mensagem que a gente acredita que seja a mensagem de paz e de bem que eles precisam ter. Que Santo Antônio possa interceder por todos nós. E aqui fica um convite para você, que é da capital fluminense, você que vai visitar o Rio de Janeiro, vale muito a pena conhecer a Igreja Convento de Santo Antônio. 414 anos de história, um lugar fabuloso e que tem tudo a ver também com o processo de dependência do nosso Brasil. Fica lá no Largo do Carioca, no centro do Rio de Janeiro, pertinho da Catedral da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E amanhã é dia da beta em Achica e eu estarei em Baipendi ao vivo trazendo para você notícias desta beta tão amada em todo o Brasil. Então não perca amanhã o Igreja em Saída. Um abraço para você e até amanhã com a graça de Deus. Beijo! Viva Santo Antônio! Viva! 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 Viva!